Olá, Pai do Senhor, povo de Deus lindo do meu coração, eu tô muito feliz. Pois é, dia 18 de julho eu completei 60 anos e foi um marco pra minha vida porque recebi muitas mensagens, vocês não têm noção. E esse ano foi diferente porque eu recebi através de vídeos. Teve mensagens escritas, teve telefonemas, mas teve chamada de vídeo e também teve os vídeos que gravaram pra mim. Muitas pessoas, crianças, sabe, amigos que eu nem conheço pessoalmente, né, só pela internet ou pelo zap, e mandaram homenagem pra mim e uns falavam um pouco, né, de quem é a Jande e de que eu represento na vida de cada um, outros mandaram normal, né. Pois assim, muitas mensagens me impactaram muito, sabe, gente, muitas, principalmente das crianças que derreteu meu coração, teve o também do caramelo, a tia Helpe. E eu gostaria de agradecer a Deus por todos, que Deus possa abençoar cada um, sabe, com saúde, na área em que está necessitando que Jesus possa preencher. Mas eu vi aqui na internet, falando sobre gratidão, mas achei interessante e eu vou falar um pouquinho pra você. A gratidão, todo mundo sabe que é um sentimento que devemos cultivar todo instante. Porque se a gente acorda, Deus deu novamente uma oportunidade pra gente poder agradecer a Ele pelo fôlego de vida que Ele nos dá, pra continuar a caminhada da fé, a jornada, né, da vida. Ela também surge naturalmente a gratidão, nos momentos que estamos muito felizes, É natural a gente agradecer, mas nos momentos que estamos tristes, que temos obstáculos, dificuldades. Mas, poxa, tia Jande, nós vamos agradecer a dificuldade? Vamos agradecer na tristeza? Sim, devemos agradecer, sim. Porque tudo tem a permissão do Senhor Jesus na nossa vida. Agora, por quê? Não sei. Pra quê? Algum propósito Deus tem na sua vida. Temos que ser gratos sempre. Só que, às vezes, a gente tem que esforçar pra poder encontrar essa gratidão. Nesses momentos de dificuldade. Mas ser grato a Deus é entender que a vida é um dom divino, gente. Que somos afortunados, somos abençoados por ter família, saúde, abrigo, alimento. Quantos não tem? É aceitar as bênçãos e também aceitar os obstáculos. Com o coração aberto. Sabendo que o tempo nem sempre vai ser o nosso tempo. É o tempo de Deus. Muitas das vezes a gente questiona, né? Por que está demorando? Mas ele sabe o momento certo de agir na tua vida. Ser grato a Deus é ter a certeza que ele está cuidando e fazendo sempre o melhor pra nós. E eu tenho um hino assim, que eu gosto muito, que resume tudo isso que eu estou falando. Que é da Aline Barbes. Eu vou cantar um pedacinho, tá? Mas não sou cantora não, gente. Mas eu amo. Que fala assim. A honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno e imortal, invisível, mas real. E fica com o salmo 103, capítulo 1, que diz Bendize, homem e alma, ao Senhor, que tudo o que há em mim bendiga o teu santo nome. Deus é firme, gratidão por todas essas vidas que me mandaram mensagens. Um beijo no seu coração e saiba, Deus é firme. Até a próxima.